Desse jeitinho É de R. Smith, papai Nesse jogo eu não vou estar sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Volta rebola pra baixo, volta rebola pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que caem igual bola Vem! Nesse jogo eu não vou estar sozinho Eu vou chamar todos os contatinho Pra assistir da minha camarote Vários bumbu que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta, 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 volta Rebola pra baixo, falta, rebola pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Volta rebola pra baixo, falta, rebola pra cima Faz um movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que caem igual bola Vem! Kiko, 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 kiko É J.R. Smith papai Obrigado.